O que é isso? 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 Obrigado, meu amigo. Seus olhos, oi! É bom como triste pra dançar, No ritmo do amar, Pessoas falando mais de verdade, Quero continuar pra gente ligar no gol, Mas só vocês cantando, vai! Alô, galera! Eu parei que o homem A voz do rapaz é o Mano de caralho Ô mulher, porque Se não tá aprendendo Vai! 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 É bom, hein! Entrando no maraca, Sombra porcaria O que é isso? Se beijando na trânsula, Seus olhos, oi! Você é bom, hein! Acabou, É um louco difícil pra dançar, Não! Porque esse jovem, Foi um pro gram жировinho, A calura como querininho, Mas só são milhos, Então assimsuchasse amor. A cara do profissional, Todo meu carinho do mundo, Des並ão demais, Muito Obrigado, verdade, T Walker, Tudo toquem de verde, Cuidado fora do campo na moral, aqui é um dia especial, sabe por quê? Vocês trabalham muito, estravados, estravados, se divertem muito, jogam a mãozinha pra cima Aumentam o som de mim, explode, sai do seu ar, vai! Alô, galera! Eu parei, tu não! Agora eu sou um rapaz, que é, eu juro, muito sério, muito sério, muito querer, muito querer Sabe por tudo? Nosso sonho não vai perder O que é, suco, muito, muito funk? Sabe tudo, tudo, tudo que funk? Muito, 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 muito obrigada, galera Deixa pra Jackhouse, deixa pra eu pegar E o nosso sonho não vai perder O que é? Em Jesus, o queolainde Se que segue mais, hein? Não, esse amor podeικά Precisa no Silvio, deixa pra eu ganhar Vou entregar a minha voz E fazer nosso amor E o meu nome Que como uma corrente Um marido de cidade Da para a cura e prafeição E você se casou Toda a cidade de Deus E o meu nome Vou deixar o Fricano E me encerrar E o corão mas vai dar um piscão Da para a cura e pra quem não é E o marido será a voz E a gente se casou Se você não Uau, é um louco e não, mas eu não, mas eu não sei. Tudo bem que você tá como a música, será que eu estou achando em uma lua? Eu não vou achar que você não tem que ver. Veja você. Vocês são Mário Páscoa, porque eu entendo a Opus, por favor, agradeço. Pô, apesar de as mãos. Hoje vai de tudo, vai de tudo. Essa aqui é a produção do Fernanda. Fernanda dedicou essa música a vocês. Põe uma golaça nos braços de valeu, João. Relaxa o corpo, relaxa, relaxa o coração. Obrigado, senhora. Nós somos vocês, sempre, sempre. Oh, só esse não esquece de me rir. Preciso de você. Oh, só o rir. Oh, só o rir. Oh, só você que vai sofrer. Oh, só o rir. 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 Eu quero dar uma vozinha pra cima. Eu pedi pra galera. Eu pedi pra galera. Eu pedi pra vozinha, vai. E toda vez que você sai, O mundo se distrai. Quem fica se for Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai Com outras vezes traz Quem fica se for Quem foi, vai, vai Pode aplausos, você pode aplausos, vocês A gravação, pode aplausos, muito, 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 muito Quem foi, vai, vai Obrigado, caramba, 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 caramba Quem conseguiu esse anjinho Levanta a mãozinha, bate o pomadão Eu curto demais vocês Respondendo o meu futuro, Deus é verdade Cada um presente, cada um profissional Cada um profissional que trabalha aqui mais, demais, demais Muito obrigado, assiste, agradece sempre Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Energia positiva, te vê Ei, tchau, 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 tchau Tirando o face Quem curtiu, levanta a mãozinha, bate o pomadão Eu vou tirar, chega aí Vou te dar uma ideia A gente combinou só duas músicas Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Ah, eu vou preparar uma base pra vocês Olha, não pode ir embora, que daqui a pouquinho Tem uma super Banda pra vocês, tá no fim Oh Fico aqui a base, olha só um bastão Tch accumulated Tch 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 Tá no clima, Jimmy? Ó, isso aqui é de surpresa. Se eu for condenado, sacanagem. Que a gente possa dizer, Jimmy, duas músicas, tudo certinho. Eu cheguei pra desorganizar o bagulho, não vale isso, é muita sacanagem. Tá no clima? Eu vou te dar um novo novo, vai me encerrar, vai me encerrar, vai me encerrar. Mas essa festa é só sujeira, é só sujeira, é só sujeira. Foi que o pai vai te escrever, a noite inteira, a noite inteira. Mas essas passas que é só subir É só subir Seva aqui mesmo onde é o meu tempo Vê o canal, vê o canal Fala aqui Eu confiso que você bateu Para a pista de atitude Que rolante que vou Opa! 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 Agora tem que dançar, valeu? Vai, vai! Opa! Opa! Vocêpf Opa! Meu chão, Paulo, é A coreografia, daqui a pouco tem coreografia, né, Fernando? Daqui a pouco tem coreografia, vamos começar a ensaioar, vai Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Se você também Mata a mão no ombro, vai Volta a mão no ombro, vai Volta a sensação, vai, vai Já é sensação Ué, é, baby, é Chega a hoje o meu namoro Já é sensação Já é sensação Eu tô ligando a coreografia pra galera, vai Solta o som de mim, vai Eu vou baixar a senhora na mão Assim, assim, assim Vou botar o seu tempo Assim, assim Vou botar o seu tempo rápido, vamos lá Assim, assim Vou trazer você pra mim Você vai vai Eu vou botar você no meu namoro O ideal Eu vou botar muita atenção E não martela Martela Levanta a mãozinha Na palma da mão Obrigado, Fernando Obrigado Beijo no coração, valeu galera Gente, me arrebenta aí moleque, tamo junto Eu vejo Eu vejo Tchau.